Chegou a hora de falar de Flusão, que amanhã estará na Bolívia para tentar a sua sorte nessa missão impossível frente ao Oriente Petroleiro. E quem tá no galeão é ele, Flávio Amêndola, trazendo as novidades do Flusão pra gente. Boa tarde, Flávio. Tudo bem, GV? Abraço pra você. Fui Clear, Carlos Alberto, todo mundo que tá ligado acompanhando os donos da bola. Hoje ainda o Fluminense desembarca lá em Santa Cruz da La Serra, porque amanhã tem esse confronto contra o Oriente Petroleiro. O Fluminense precisando vencer por seis gols de diferença e ainda torcer por um empate entre Júnior Barranquilla e União Santa Fé. Mas, obviamente, o torcedor acredita que isso possa acontecer. Só assim o Fluminense avança pras oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas antes da gente falar sobre isso, GV, vamos fazer uma linha do tempo com os últimos acontecimentos do Fluminense, porque ontem, principalmente na parte da tarde, muita gente foi pega de surpresa com informação sobre o Fred, de que ele poderia antecipar a aposentadoria dele, que tá prevista pro dia 21 de julho, data em que o Fluminense completa 120 anos. A informação foi divulgada pelo André Hernan, jornalista também renomado. Ele afirmou que o Fred iria, sim, se aposentar de forma imediata, em virtude de um problema que ele tá tendo no olho. É um problema antigo, ele teve esse problema em 2020, diplopia, que é o nome, que pra gente, né, pra gente entender melhor, é a visão dupla, e isso tá acontecendo com o Fred em um dos olhos do Fred. Então, ele precisou passar por uma cirurgia em 2020 pra corrigir isso, mas antes do jogo contra o Atlético Paranaense nesse ano, ele voltou a ter essa visão dupla. Então, a partir daí, ele foi afastado, ele continua fora por tempo indeterminado, tá em repouso em casa, e a gente ainda não sabe quando que o Fred vai voltar. Mas, pelo menos, essa ideia de aposentadoria, ele foi demovido, pelo menos inicialmente, pela cúpula do Fluminense, encabeçada, obviamente, pelo Mário Bittencourt. Então, nesse primeiro momento, o Fred, a aposentadoria do Fred, vai acontecer mesmo só no dia 21 de julho. Ainda não se sabe qual vai ser o jogo da despedida dele, se vai ser um jogo após essa data, podendo o Fluminense até renovar por alguns dias pra ele poder fazer esse jogo, ou então se vai ser antes. Mas tudo isso são problemas futuros. Vamos falar de presente, viu, Javier? Porque, como você disse, tem uma missão quase impossível o Fluminense. A equipe que embarca daqui a pouquinho aqui no Aeroporto do Galeão, a gente tá aqui esperando. O embarque tá previsto pras 2h30, o voo sai às 3h30 aqui do Brasil. E aí, amanhã, tem esse confronto contra o Oriente Petroleiro. A gente trouxe ontem, aqui também, os donos da bola, da possibilidade do Fernando Diniz de poupar alguns jogadores, mas ele só vai poupar quem realmente for necessário. Caso do Nino. A gente falou do Nino ontem, que muito provavelmente ele ficaria fora. Isso está confirmado. Ele passou por um exame de imagem, que foi detectado uma lesão na coxa do Nino, uma lesão muscular. Ele fica fora do jogo de amanhã e também fica fora do clássico contra o Flamengo no domingo. No jogo contra o Fortaleza, quando ele saiu, quem entrou foi o Lucas Claro. Então, provavelmente, o Lucas Claro vai substituir o Nino. O Fernando Diniz tem algumas outras opções também. Mas, se ele seguir a lógica, o Lucas Claro vai ser pelo menos uma novidade nessa equipe do Fluminense, que entra em campo amanhã, lá na Bolívia, contra o Oriente Petroleiro. E daqui a pouquinho, todos eles vão passar por aqui e aí a gente vai poder conversar com eles. E uma última informação, viu, GV? O John Arias, colombiano, pela primeira vez na carreira, foi convocado para a seleção colombiana. Vai participar dos amistosos. Então, uma boa notícia aí para mais um jogador do Fluminense. Nessa temporada, que o Fluminense já levantou uma taça. E, quem sabe, não possa acontecer um milagre amanhã e avançar para as oitavas da Sul-Americana, né? Obrigado, Flávio Amêndola. Ó, o Emelec, queria lá essas coisas também, né? Naquela chave baba do Palmeiras. Meteu o sete no outro petroleiro lá da Bolívia, na Libertadores. Duas perguntas, Carlos Alberto. Primeira, é possível o Fluminense... Primeiro, parabéns ao John Arias, que começou a temporada como opção. Ali tinha bigode, Fred, nananã... E ele veio pelas pontinhas e hoje é peça importante. Principalmente agora com a ida do Luiz Henrique, ele vai ter mais espaço ainda. E vai desfogar o Fluminense agora. É mais importante... É possível, Carlitos? O Fluminense vencer? Segunda pergunta. Você botaria o time titular tendo que enfrentar o Flamengo no final de semana em uma viagem de volta da Bolívia para cá? Nesse caso, eu não botaria o time titular, mas me preocuparia, sim, em vencer. É importante vencer para você chegar com moral no clássico. Chances matemáticas, não é se tem, mas o futebol... Porque tem que vencer e torcer pelo empate. É, então assim, quando você não faz o seu dever de casa, eu costumo falar isso aqui, quando você depende de alguém, é porque você não fez alguma coisa bem feita. Você não pode depender de alguém para que a tua casa esteja arrumada, a tua sala esteja arrumada, o teu quarto esteja arrumado. Está dependendo de alguém de fora para fazer isso. Então não fizeram isso, ficaram nessa situação, mas é importante vencer para chegar no clássico com moral. É porque, Edu, tem outro lado da moeda, né? E eu gosto muito de conversar com a galera, assim. A gente tem a opção de fazer a rádio ali, a oportunidade de fazer a rádio lá com a galera, com a galera de manhã. E eu troco muita ideia com a nossa equipe toda aqui. Seja a galera da técnica, com a galera do jornalismo, do comercial, que tem bastante vascaíno. Aliás, vascaínos, fiquem de olho, hein? Já, 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 eu vou dar um presente para vocês. Edu, porque se ele bota um time reserva e não ganha dos seis, empata lá o Barranquilha com o Nenso Santa Fé, e domingo ele perde para o Fluminense, do jeito que a gente está vendo, essa coisa de Twitter, etc., vira um inferno nas laranjeiras. Como é que faz? Qual é a melhor solução? Toda escolha é uma renúncia. Boa frase. Para a choca de caminhão, essa aí. Eles são... Gestor é pago para gerir. E o técnico, na mais ou na menos, é um gestor. Chefe de 30 e poucas pessoas jogando bola. E tem que decidir, junto com o clube, o que fazer. Essa é uma decisão que eu acho que tem que ser compartilhada. Tinha que ter entrada, mudava tudo no cano, pegou no poste. Essa é uma decisão que tem que ser tomada com mais de uma cabeça. Porque é uma decisão de clube, é uma decisão de valor. Cara, e você fazer 6x0 já é difícil, natural. Você precisar fazer 6x0 é muito mais potencializado. Na Bolívia. E ainda depender... É, porque quem defende, quem defende, que não quer passar um vexame desse, ou quem está atacando, sabe que não está fluindo. Você não está buscando um gol. Não é um jogo igual, né? É um que já está eliminado, que não quer tomar de 6. E você não está buscando um gol. Você nem comemorar, comemorar direito. Você está buscando 6 gols. É psicológico que é muito diferente. Eu, repito, eu como gestor, ia com o meu sub-20, sub-23. Viajar vai todo mundo, menos o Fredão. Nem os jogadores acreditam. Vou te falar a verdade. Ah, claro, óbvio. Os jogadores sabem assim. Pode ser que no meio do jogo vira a moeda. É, pode 3. Está 4, está 3, vamos embora. Vamos buscar, mas é difícil. É difícil. Agora, por exemplo, eu iria com o sub-23, com a molecada que não está tendo minutagem. Todo mundo aqui treinando, recuperando, para pegar o Flamengo, para pegar a outra sequência do Brasil. A gente teve essa discussão ontem. Por exemplo, a matemática, que eu falei para o Flamengo ontem, de time misto. A matemática de desgaste, ela não é da semana. Sabe? Ela tem um acúmulo. Essa semana foi bom para o Flamengo. Porque é terça e domingo. Mas em outras semanas, em outras semanas, fica... Desculpa. Quinto e domingo. Ah, Maborão. Então, nós estamos falando de uma temporada com 20 dias a menos. Que já é apertada. É, está muito apertada. Então, o Flamengo ontem, eu teria ido de misto. Ah, resumindo. Foi bom o 2x1 com a falha do Hugo. Não seria melhor o 1x1 se sem ninguém? Não, o Flamengo foi atrás. Porque, assim, pelo regulamento da Liberta, Edu, o segundo, se o Flamengo cruzar com o terceiro, com o quarto, com o quinto, não só ter decidido em casa. Só que se o River venceu a Aliança, é a Aliança Lima? Isso. A Aliança Lima, oi? 2x0, né? Isso. Acabou, amor. O Flamengo em terceiro, de qualquer jeito. Então, e é muito... Eu comentei isso, onde a chance do River não ganhar é pequena. E já está um cabarela, né? Sem misero. Já estava um furdunço danado. Pô, era muito mais fácil depois que a gente está jogando. Eu avisei aqui. Galera, se chegou até aqui, usou dos nossos vídeos, dos nossos corpinhos lindos, sarados, não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Um beijo. Fique-lhe. Fique-lhe.